Academia fechada nesse fim de ano, tá na praia viajando, solzão, como que você vai fazer pra treinar? Vem comigo com esse treino aqui de apenas 12 minutos pra você fazer com peso corporal. Então, qualquer lugar você consegue fazer em um espaço curto de tempo, tá? Então, bora lá, bora fazer, vem aqui comigo. O primeiro exercício que você vai executar, tá? Lembrando que todas as séries e repetições estão aqui na descrição pra você ver com calma, tá? O primeiro exercício é o porichinelo. Então, ó, executa o porichinelo, salta, volta, sempre na performance máxima. Matheus, preciso adaptar esse exercício, meu joelho, minha lombar dói, tudo bem. Faz o porichinelo adaptado, tá? Sempre vou passar o exercício adaptado e o normal. O segundo exercício dessa sequência é a corrida estacionária, tá? Então, ó, corrida no máximo que você consegue. Sobe esse joelho, quanto mais alto você subir, melhor pro seu resultado, tá? A adaptação seria você fazer ele sem saltar, tudo bem? E aí, o terceiro exercício pra você fechar essa sequência poderosa é o agachamento, tá? Pra quem consegue, faz o agachamento com salto. Salta, volta, salta, volta. Pra quem não consegue, faz o tradicional. Agacha, volta, agacha, volta. Lembrando que todas as séries e repetições estão aqui na descrição. Esse treino com apenas três exercícios vai potencializar demais o seu resultado mesmo, você viajando, tá bom? É isso, salva esse vídeo e compartilha pros amigos fazendo também. E até mais!